Você chamou o advogado aqui? Claro, afinal de contas, eu estou subjudici, como se diz, à disposição da justiça. E é sempre bom ter o Edmundo por perto. É, pra esse e pra outras coisas, né? Você sabe que eu não tô gostando nada dessa história de ter que dividir você com ele, né? E você sabe muito bem qual é a melhor solução pra isso, né? Ficarmos nós três juntos o tempo todo. Assim ninguém sai perdendo. Tá me estranhando, né? A gente só estranha no começo. Vai esperando, Nazaré. Vai esperando. Vamos ali, desceu. Vamos ali pra perguntar na recepção de aqui ao quarto. Minha querida, boa noite. Fugiu a excelência do quarto de Claudinha. Claudinha ou Maria Cláudia? Maria Cláudia. Maria Cláudia, tem deixo, por favor. Aqui é esse centro, minha filha. Vamos subir. E o elevador tá ali, ó. Ó, gente, agora é da noz. As duas vão se encontrar. Que couro mais duro que você tem. Hein, boneca inquebrável? Ah, mas por dentro, que pena. Escangalhou. Virou boneca imprestável. Insuportável. Insuportável. Meu Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá muito escuro. Aonde você tá? Ó, você tá numa cama apagada, num hospital. E se você conseguir sobreviver, você sabe que você vai ficar sequelada, vegetativa. E pra escrever aquelas suas reportagens falando mal de mim, você vai segurar a caneta com a boca e vai ficar assim, batendo em cada tecla, uma a uma, igual uma galinha preta se escadeira. Insuportável que você é. Insuportável que você é. Bom, só se eu ficar com dó de você, vou abreviar o teu sofrimento. Só se eu fizer isso, o que é? Gente, será que é crime ecológico? Extinguido o planeta Terra, a raça das songamongas. Mas que marmota é essa? Você não vai chegar perto dela com isso, mas não vai ver. Quero ver você tirar de mim. Quero ver. Arrancar seus braços juntos. Gente, nós estamos no hospital. Contraia, vigarista, vagabundo, em beira de estrada, rameira, prostituta. Xinga, xinga, xinga. Cachorra, xinga, xinga. Safada, ladra de criança. Xinga, xinga, xinga. Que eu adoro quando você me xinga, vai. Isso me faz bem. Vai, vai. Me xinga. Me xinga mais. Safaia. Vai, quero ver. Safada, ladra. Sabe por quê? Porque aí eu me lembro que o motivo da tua raiva toda é porque você nunca pôde criar a tua filha. Aí eu me lembro que quem criou ela fui eu. Eu vi Isabel crescer. Eu vi ela ficar mocinha. Eu curti todos os momentos especiais da vidinha dela. Isso ninguém me tira. E ninguém te devolve. Mas que filha dela? Você pode ter me criado, sim. Mas é com ela que eu vou ficar partida agora. Com a minha mãe verdadeira de quem você me roubou. Roubei. 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 Roubei sim. Eu roubei os melhores anos da sua vida. Roubei. Mas agora você já tá adulta. Você tem a sua própria família. Você não vai precisar mais de mãe. Realmente eu não preciso mais de ninguém pra cuidar de mim. Chegou a hora de ser um pouco mãe da minha mãe. Quem vai cuidar dela agora sou eu. Não! Você vai cuidar de mim que te criei. Presta atenção, Nazaré. Presta atenção. Toda alegria que você roubou dela, quem vai devolver sou eu. E sabe como? Dando pra ela muito mais amor do que eu jamais dei pra você. Maldita! Quem vai cuidar de você agora vai ser a justiça. Ela pode ter posto você na rua como uma cadela que você é. Mas vai ser por pouco tempo. Porque os seus pontos vão vir todos à tona, um por um. E você vai mergulhar no esgoto que é a sua vida, tá me entendendo? Claro! A polícia descobriu apenas o começo da história. O fiozinho da história. Mas vai descobrir tudo, inclusive as mortes. Eu tenho certeza que você jogou a Claudia pela escada abaixo. E não conseguiu matá-la. Ela ia terminar o serviço sufocando a pobrezinha com o travesseiro. A senhora é capaz de provar o que disse? Mas que sujeito é esse? O advogado dela. Edmundo Cantareira. A senhora tem certeza que pode provar o que disse? Trata-se de uma acusação seríssima. É mesmo, é. Não diga. Calúnia, infâmia, difamação, minha senhora. São crimes de extrema gravidade. E eu vou processá-la em nome de minha cliente se a senhora não retirar imediatamente o que disse. Como é que é? É isso mesmo, doutor Edmundo. Ah. Eu vou querer uma indenização bem gorda dessa aí por todas as acusações falsas que ela me fez durante toda a minha vida. Vai me rir, Nazaré. Vai me rir. A senhora afirmou em duas ocasiões diferentes que a minha cliente tentou matar a própria enteada. Dupla tentativa de homicídio? Uhum. Não entra no jogo dele, não. Não responde esse cara. Não, não. Eu afirmo e reafirmo. Espero, cara. E digo-lhe mais. Digo-lhe mais, seu advogadozinho de porta de cadeia. Eu provo. Me diga uma coisa. O que essa bandida veio fazer aí? Visitar a Claudinha, que não foi porque elas não se suportam. Então ela veio com más intenções, sim. A sua versão para os fatos contraria a própria versão da suposta vítima. Ela disse que caiu sozinha da escada. Então, que tal irmos agora mesmo à polícia contar ao delegado o que acabamos de presenciar? Não, é isso mesmo, Dirceu. Vamos sim. Vamos agora mesmo. Vocês vão se dar mal. Eu estou avisando. Vamos contar ao delegado como essa bandida está se comportando aqui fora para ver o que ele acha da liberdade provisória dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O senhor está se esquecendo que desse lado aqui estão pessoas idôneas, trabalhadoras, que chegaram aqui e presenciaram o que poderia ter sido, sim, uma tentativa de assassinato por sufocamento. É isso mesmo. Quero ver quem vai deixar de acreditar na gente. E aí, doutor? 507. O senhor está fazendo o quê aqui? Não, doutor. Me deu um sono. Inclusive, eu já estou indo embora. Com licença. Eu vou lhe processar por calúnia. Vou querer receber até as suas calcinhas. É a voz da Nazaré. Chega desse uruto blindado. Fica me acusando desses crimes. É mesmo? Chega! Acuso, acuso, sim perante qualquer juiz. Roubou minha filhinha, extorquiu meu dinheiro, falsificou... Calúnia! Tudo calúnia! Calúnia é sua! Vai ficar pôr, tá na cadeia. Vai apodrecer igual sua alma. E quando morrer, sua alma vai lá pro inferno, sua desgraçada. Lada de criança. O que está acontecendo aqui? Doutor Guilherme, essa mulher acabou de invadir o quarto da Claudinha e está gritando absurdos, doutor Guilherme. Quem está gritando absurdos aqui é você. Oh, minha filha, como é que você está? Eu li nos jornais sobre essa história hedionda do sequestro. Eu só pensava no Zé Carlos, coitado. Morreu iludido por essa vigarista. Doutor Guilherme, deixa eu te apresentar a minha mãe verdadeira Maria do Carmo. Como vai? Eu não lhe conheço, mas eu sou um grande admirador. E esse que é Dirceu de Castro, um amigo nosso. Nós já nos conhecemos antes. Eu vou pedir que você saia, Nazaré. Tem uma doente convalecendo aqui neste quarto que não vai se beneficiar em nada com a sua presença aqui. Por favor. Você está com raiva, né? Eu sei, eu entendo. Mas eu sei que você ainda gosta um bocado de mim. Eu te conheço. Gosta sim. Gosta. Eu gosto de ver isso nos teus olhinhos. Em nome dos velhos tempos, Isabel. Não vá embora. Fica. Fica aqui. Se você for embora, a gente vai se afastar e vai ficar tão longe uma da outra. Fica. Me dá mais uma chance. Só uma. Eu prometo que eu não te incomodo. Eu não vou te incomodar mais. Tá decidido. Eu tô deixando essa casa pra sempre. Mas não é pra casa do Edgar que eu vou. Pra onde você vai? Pra casa da minha mãe. Não que eu te deva alguma satisfação, mas... É pra lá que eu vou. Vou... Ficar por uns tempos com a minha mãe. Com os meus irmãos. Experimentar um pouquinho a vida que eu teria tido se você não tivesse me roubado deles. Será? Será mesmo? Vai brincar agora? De Lindalva? Flageladinha da bachada? Tá achando que vai encontrar a tua identidade lá? Não vai. É mentira. Foi nessa casa que você cresceu e se criou. Como Isabel. Me chamando de mãe. O teu lar é aqui. É aqui. Enquanto essa casa eu tô pretendendo... Doar a minha parte. Pra... Pra Claudinha. Essa casa era do pai dela. Mas a Carlos também era teu pai. Eu vou continuar amando a memória dele. Mas eu não vou ficar com uma herança que não é minha. Ele gostava muito mais de você do que dela. Você era a filhinha querida dele porque era minha. Isso não importa. O que importa agora é tentar ressarcir a Maria Cláudia por todos os danos que ela teve nessa história toda. Fácil ser generosa sim, né? Tá rica. Quando aquela anta morrer, você vai herdar tudo. Você sabe disso. E se quiser que eu dê uma apressadinha, é só falar comigo. Você não pode me virar as costas, Isabel. Não pode. Não faz isso. Não faz. Se ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Não faz. Oh! Isabel? Eu vou te ajudar. Isso aí, não faz. Tchau, tchau. Eu sempre imaginei que ia ser muito difícil pra mim ser dessa casa. Eu adorava tudo isso aqui. Eu nasci e cresci aqui. Era minha casa da vida toda. Quanta mentira. E no Rio de Janeiro eu nasci. Tudo nessa casa é uma grande mentira. Ficou uma vida que eu vivi aqui. Eu achava que eu era feliz. Todos os dias que eu vivi aqui... A minha vida tava sendo roubada. Eu tava sendo enganada. Eu nunca mais quero entrar na sua casa. Vamos. Vamos. Agora eu vou começar a viver minha vida de verdade. Pronto. Pronto. Não se preocupe em arrumar, Angélica. Eu tô com dor pra ela amassar. Ai, maninha. Esse moleque vai herdar um monte de brinquedo, hein? Sabe o que eu não tinha pensado nisso? Verdade. O meu filho ou a minha filha vai poder curtir todos os brinquedos que eu não pude brincar, né? A gente também aqui na Baixada, cara, a gente só teve brinquedo depois de muito tempo. Agora, lá em Belém de São Francisco, eu acho que a gente só tinha uma bola. Você lembra de lá? Eu lembro pouca coisa. Eu lembro da cadela que chamava baleia. Eu lembro de brincar com meus irmãos no Rio. Agora, a coisa que eu mais lembro, assim, lembro direto, era de ver você nascendo. Você viu? Você nunca me contou isso. Aí, foi chocante, cara. Mas, assim, eu vi atrás de uma frestinha da porta, assim, ela se traz, né, escondida, assim, mas eu lembro de tudo. Eu não entendi nada na hora, assim, porque, é, eu vi aquelas parteiras tirando você, toda lambuzada de sangue, você berrando lá dentro. Eu achei que você tava toda machucada, cara. Aí, me viram e eu fui expulso. Caramba, Clínio, você me viu nascer. Você foi a primeira mulher que eu vi pelada. Clínio, você não é muito bobo. E qual foi a sua impressão, hein? Cara, eu fiquei com nojo, você tava toda melequenta. É, que nem fala! Não, mas depois limparam você, você ficou bonitinha. Ah, eu lembro também da manhinha. A manhinha ficava sempre te dando banho na beira do rio. É, e também tinha uma coisa que ela sempre falava pra você. O quê? Eu não sei direito. Era... Como é que era, minha amor? Tudo vai dar certo, minha linda. Eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, não. Minha querida, durante muitos anos achei que tinha falhado na promessa. Mas eu me enganei. Tudo deu certo. E nunca mais nada de ruim vai nos acontecer. Sabe por quê? Porque você está aqui. Minha querida, sou de mamãe. Ai, sabe, minha filha? Aquela hora do dia era a hora que eu mais gostava. Levar você e os meninos pra beira do rio, lá em Belém de São Francisco. Os meninos ficavam lá brincando, correndo, nadando, espanando água. E eu ficava na beira do rio, dando banho em você. Você era tão gordinha. Adorava água. É mesmo? Adorava, é sim. Eu ficava molhando sua cabecinha, jogando assim com bastante cuidado. E você se ria todinha. E mesmo com aquela miséria toda, tendo sido abandonada pelo marido, eu era feliz. Feliz de você rindo, feliz daqueles meninos brincando. E lá no fundo, aquele céu azul rosado de fim de dia. Danado e bonito. Obrigada por nunca ter desistido de me procurar. Oh, minha querida, foi um dia cheio de emoções. Vamos descansar. Você precisa dormir. Toma com os anjos. Me sentou bem. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter atendido as minhas preces. Obrigada por esse dia abençoado. Obrigada por ter trazido minha filha de volta a essa casa. Essa casa construída com tanto sacrifício que o Senhor sabe. Assentei tijolo por tijolo na fé que um dia teria toda a minha família reunida debaixo do mesmo teto. E hoje eu tenho meus filhos, meus netos, minhas noras, uma família inteira. Obrigada, Senhor. Deus seja louvado. Obrigada, Senhor. Obrigada. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que você me abraçou, me fez carinho e me chamou de Leandro. De que você está rindo? Nava, não ri não, Nava. Não ri que o assunto é sério, tá? Para de rir. Não, tá bom, Tomas. O que você fez depois disso? O que você queria que eu fizesse? Fui de estar no sofá e fiquei a noite inteira sozinha, tá? Leandro, faça-me o favor, né? Faça-me o favor, Nava. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver mesmo. Não sei por que você está tão bolado. Se você tivesse insistido, eu teria gostado. Quem sabe? E aí a gente... E aí? E a gente o quê? Imagina. Ah, eu estou imaginando. Imagina, eu estou imaginando. Então a gente podia aproveitar que você ia acordar agora, né? Não, a gente podia sim, deputado. É? É. Mas não agora, porque eu estou atrasada. Preciso ir lá na escola provar minha fantasia. Ué, provar fantasia? É. Ué, então... Pelo menos eu podia ir ver com você, né? Já que você insiste, pode ir, sim. É? Agora fica aqui. É só lá que você vai vir. Quieto. É isso. E aí, Ubira, o que você achou? Olha, meu bebê, se você me permite... Não, não, não. Desculpa, mas eu não vou falar, porque a modéstia não me permite. Eu prefiro perguntar para algum aqui dos presentes. Deputado, por exemplo. Excelência, o que você achou da fantasia da Marinal? Assim não vale, né, seu Ubiraci? Está na cara do sujeito. Vai dizer que achou o máximo. É, tá certo, é isso mesmo. Vocês não estão vendo que o deputado está até babando? Está com uma cara de quem está no atraso. Não, não, não. Está se fazendo difícil, né? Bom, apesar do protesto dos nobres colegas, já que fui solicitado, vou dar a minha opinião citando o patrono da escola. Bom, eu acho que... não chega a ser assim uma... uma fantasia, né? Mas é um espanto. Eu acho fenomenal. Epa, epa, epa! Quem é que está excitando uma das minhas famosas máximas? Como vai, doutor Giovanni? Ah, deputado... é Braga Franklin. É Thomas Jefferson. Foi o que eu disse, Braga Franklin. Mas o que é que ele é tão fenomenal aqui? É a Nalva, Dom. O deputado ficou babando na gravata depois que viu a fantasia do nosso destaque. Seria melhor dizer não fantasia. É. Deixa-me dar uma olhada para dar o meu diagnóstico. Impressionante. Impressionante. Messeguina, venha cá. Olha e prepare-se para um estouro da boiada. A fantasia da dona Nalva é simplesmente fenomenal. Eu tenho certeza que a nossa escola vai bombear-se. Aí Giovanni não só veio me ver como me dá aqueles três beijinhos de sempre e veio me dizer que o desfile vai ser um sucesso. Vai bombear, como ele diz. Minha mansinha amanhã está nervosa. Ah, mas não é por menos uma responsabilidade dessa? Ih, não é? Ave Maria, já pensaram? Senhora do destino. Mas se Deus quiser esse enredo vai ser inesquecível. Não só para mim que eu não ligo para essas coisas de fama, não. Mas para todo o povo nordestino que eu vou representar nesse desfile. É isso aí, meus queridos. O carnaval está chegando e eu vou lá de frente, de linha de frente sambando no pé representando meu povo. Olha a senhora do destino aí, minha gente. Tothoca-tocca, tua, 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 tua. O que é isso? 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 Entre nós não tem que haver fingimento nenhum. Eu não te suporto. Você também não me suporta. Nenhum de nós dois é de engolir nada, nem de fingir, né? Pelo menos, quanto a isso, nós concordamos, não? Que bem. Então, agora é uma hora da gente esquecer as nossas diferenças e pensar só na Maria Eduarda, certo? Que é a pessoa que eu mais amo nessa vida. E você também diz amar. Você pode ficar tranquilo, doutor Leonardo. Eu não vou criar caso com o senhor. Eu só tô com cabeça pra pensar na Maria Eduarda, que é mulher que eu amo. E que o senhor desamar também, né? Depois de ter largado a coitadinha na porta da igreja. Não, não, não. Eu fui leal, fiel aos meus pensamentos. Não, mas eu concordo. Não é hora de brigar. E sim de unir forças. Pelo menos enquanto ela estiver correndo perigo. É bom. Mas é muito bom que você pense assim. É só no bem da Maria Eduarda que eu tô pensando. Eu vou entrar. Doutor Giovanni, deu notícias. Agora nada, mas ele garantiu que não vai demorar pra fazer contato. É, vamos esperar que sim. Seu Marco, será que dá pro senhor me entregar isso até a segunda-feira? Tá certo. Então, muito obrigada. Eu vou lhe esperar. Até logo. Que marmota é essa? Depois de tudo que aconteceu no casamento, vocês entram aqui os dois juntos. Mas o que foi? Fizeram as pazes. Não, não, não. Não se trata disso. Então se trata do que? Me diga, Viriato. Aconteceu uma coisa muito grave, mãe. Meu Deus do céu, pra vocês estarem juntos é porque... Maria Eduarda, o que foi que aconteceu com ela? Não sabemos ainda, mas parece que ela foi sequestrada. Parece que ela foi sequestrada. Não acredito. Aonde? Lá embaixo, no rio? Não, aqui. Ninguém sabe direito. Ave Maria, então vamos ligar pro Giovanni. Já fizemos isso, minha mãe. Ele já tá investigando, mãe. Então eu fico mais tranquila, porque ele sabe cuidar dessas coisas melhor que qualquer pessoa. Eu tenho certeza. Mas é claro que tem. Ele cuida disso direitinho. Vai descobrir onde tá sua filha e vai trazer minha nora de volta.